Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu, o Sandro da Loja Tecidos Pérola, estou preparando as nossas entregas de hoje. Acompanhem comigo! Para Santa Catarina, cidade de Joinville, vai esses lindos tecidos xadrez 100% algodão para bordar. E também, para Itapeva, no estado de São Paulo, seguem tule de armação, com 2,40 de largura, tule com glitter. E aí, gostou destes tecidos? Quer saber mais sobre eles? Não perca tempo! Acesse já tecidosperola.com.br e conheça as nossas linhas de tecido. Ah, e não deixe de seguir a gente no Instagram, é tecidos__perola. Siga, curta, comente e compartilhe. E eu vou ver todos vocês lá. Até mais!